MÚSICA Essa música é do Pete Passarel, o irmão do Ives Passarel que toca conosco. Eu ouvi essa música pela primeira vez no estúdio do Quaker, no Wawa Studios, e quando, na verdade, acho que quando o próprio Pete estava gravando pela primeira vez. Na hora que eu ouvi, e é gozado, estava presente, acho que estava o Pete, o Quaker e eu. E na hora a gente se entreolhou e eles olharam para mim como se fosse uma música que era a cara do Capital, a minha cara. Porque, se eu não me engano, nesse momento, era ter sido por volta de 97, eu ainda estava fora do Capital. Eu falei, deixa eu gravar essa música. Eu já gravei com eles uma demo dessa música e ela estava ali comigo para eventualmente fazer parte do meu segundo disco solo. Logo depois, o Capital se reúne, em 98, e a gente mostra essa música para o Capital, todos também gostam, e ela acaba sendo gravada no primeiro disco da reunião do Capital, que é o Atrás dos Olhos. Eu acredito que o Pete é um dos compositores mais talentosos do rock brasileiro. O Pete tocou muitos anos com o Ives e o Felipe no Viper. Ele escreve bem em inglês e em português. O Capital veio depois a gravar várias músicas dele. No disco seguinte, a gente grava algum dia, e nos discos seguintes do Capital, em vários discos, tem músicas dele. Eu acho que ele é um compositor abençoado. Olha, um dos meus compositores favoritos dentro do rock. Acho que o Capital deve ter gravado umas cinco músicas dele. Eu acho, no caso, o mundo irretocável. Acho a levada boa. Eu acho a letra excelente. A música é perfeita. O groove, uma boa levada, o assunto sobre pressão, sobre você estar posto contra a parede do mundo, cobrar coisas de você e de como o mundo pode, às vezes, com frequência, parecer um lugar hostil e opressor, querendo mais e mais de você, que você se prove, que você se dobre em dois e que você não pare de tirar coelhos da cartola. Como isso pode ser sufocante. Eu acredito que é uma letra sobre isso. Acho que é um momento de introspecção do Pete, mas do jeito que ele coloca o texto, eu acho que a letra tem um apelo universal. Eu acho que não importa quem você é, você pode, com certeza, deve ter se sentido esmagado do jeito que a letra descreve. Você deve ter se sentido sufocado com o que a letra canta. É uma música que você ouve, e eu gosto muito disso, dessa tradição do rock brasileiro, de não serem músicas sobre nada, sabe? De ser uma música com conteúdo, de ser uma música profunda. Quando você ouve, você fala, ok, eu consigo ver pontos de convergência com a minha própria vida, com a minha própria experiência, sabe? Eu acho que isso é um valor inestimável de você ter uma relevância para o cotidiano real das pessoas. Todos, na verdade, não importa a idade que você tem, não importa de onde você vem, no Brasil, não importa a tua renda, algumas colocações, algumas observações, algumas sacadas acabam sendo universais, e é o caso, na minha opinião, dessa letra. É aquilo que eu sentia com frequência em relação ao Renato, quando alguém punha em palavras coisas que eu não sentia, mas que eu... E quando eu ouvi a letra, eu falava, pô, tá aí, eu me sinto assim, e eu nunca, no entanto, nunca consegui verbalizar esses sentimentos em palavras. Eu acho que o mundo é uma letra, sim. Quando eu ouvi pela primeira vez, e muitas outras pessoas, eu já vi essa letra tatuada em muitas pessoas. Então, muitas pessoas se veem e veem suas emoções e seus sentimentos traduzidos nessa letra. E quando você, escrevendo uma letra, consegue botar em palavras algo que está no ar, que todas as pessoas sentem de um modo universal, e você consegue sintetizar em versos e estrofes, ali você se sente de alma lavada, você consegue perceber que o teu propósito como músico, ou, no caso, como intérprete dessa canção, ou quando ela, no caso, é escrita por nós também, ali você sente que você está cumprindo o seu papel ao pé da letra, sabe? Ali, por inteiro, um artista por inteiro. É música, mas é mais do que só música. Diz respeito à vida real das pessoas. Eu procuro tentar entender Por que sou importante pra você? Já que é bem melhor ser importante pra se ver...